2 de fevereiro de 2017 Na enceada da APA do Pochim, área de preservação ambiental A EI, área de estudo intensivo que envolve 16 quilômetros de área de percurso de vigilância e monitoramento entre a Foz da Margem e Esquerda Rio Adriana e a Foz da Margem Direita do Pochim onde se encontra circunscrito da APA do Pochim na parte do mesmo momento Primeiro em cada deste amanhecer Os urbuns não chegaram por aqui ainda É certo, claramente, que não tem nenhuma pegada nenhum vestígio de presença de qualquer outro ser vivo apenas essa tartaruga em órbita Pelas placas laterais 1, 2, 3, 4, 1 axelônia amida conhecida popularmente como verde aruanã ou uruanã uma tartaruga de api costeira duas placas frontais quatro pós-orbitais apenas uma unha e a configuração das quatro placas laterais nos surpreende que é uma fêmea muito raro fêmeas aparecerem mortas muito raro mesmo o ano passado foi menos de 2% a maioria dos que encalham aqui em óbito são machos então ela tem de curvatura traço longitudinal quarenta e sete